Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Como vão todos? Espero que estejam todos bem. Hoje estou voltando com mais um vídeo aqui no canal Oráculo da Bruxinha. E para quem não me conhece, eu sou Amadu Pascali, eu sou autora de livros e eu também faço consultas, tiragens no Baralho Cigano, no Tarot e estudo outros tipos de oráculos também. Se é a sua primeira vez por aqui, eu convido você a se inscrever, ativar as notificações. Eu posto vídeos com bastante frequência, tanto neste canal aqui como no outro, que é o Bruxinha Intuitiva. Então, se é a primeira vez que você tem contato com essa egrégora, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. É ótimo ter você por aqui. E se você gostar do conteúdo, não esquece de deixar uma curtida, pois ajuda muito o canal se você fizer isso, tá bom? E aí, como você deve ter visto pelo título do vídeo, hoje nós iremos ver detalhes sobre a sua vida amorosa que você precisa saber. Então, esses detalhes, eles provavelmente vão trazer informações terapêuticas de cura, de transformação, para que você possa manifestar um novo amor, uma alma gêmea compatível, algumas características sobre isso também, tá? Sobre essa pessoa e tudo mais que a espiritualidade quiser te falar sobre vida amorosa. Então, são detalhes sobre a sua vida amorosa, alguma coisa que você precise saber, que é necessário você saber nesse momento. E também direcionamentos, tá? Da espiritualidade para esse aspecto da sua vida. A opção de número 1, então, é a pirâmide, com esse baralho egípcio, que é o Gizal e a Normã. A opção de número 2, é o punhal, com esse baralho da Cigana Zaira Kali. E a opção de número 3, é a colher, com esse baralho que é o Lenormã, pagão. Também vou utilizar o The Guri Karma Tarot, Tarot do Bom Karma, que é esse aqui, e o Oráculo das Sereias. Tá certo, pessoal? Pausem o vídeo para vocês escolherem com mais calma, tá? Se você quiser assistir mais de uma tiragem, fique à vontade. Se quiser assistir o vídeo inteiro e absorver um pouquinho de cada uma, também fica a seu critério, tá? E aí você usa um filtro de realidade para você apenas absorver aquilo que faz sentido para a sua realidade, aquilo que ressoa com o seu momento, tá? Vamos lá, então. Eu vou começar com a opção de número 1. E deixar as outras tiragens aqui do lado, os outros decks aqui do lado. Vamos lá. E vamos ver, então, detalhes sobre a vida amorosa de quem se conectou com a opção de número 1. O que você precisa saber sobre esse tema, esse aspecto da sua vida? Tem alguém para chegar? Será que tem alguém para retornar para os seus caminhos? O que os mentores de luz podem compartilhar com vocês sobre vida amorosa, tá? Uma tiragem de direcionamentos, revelações e principalmente dicas de cura, de expansão, de transformação. Que vai ajudar você também em outros aspectos, em outras áreas da sua vida. Se conecta bastante com o momento da tiragem para você deixar todos os insights e fichas caírem para você, tá? E aquilo que não faz sentido, não precisa forçar encaixar. Vamos lá, então. Cavaleiro de copas, o mago. O as de espadas. E o as de paus, ok. Bom, pessoal, aqui a espiritualidade já começa falando que existe uma pessoa nova para chegar na sua vida, tá? Existe aqui uma pessoa apaixonada, que tem uma personalidade romântica, um jeito romântico, carinhoso de lidar com as coisas. É um homem ou uma mulher, dependendo da sua orientação sexual, que leva muito em consideração a vida afetiva e o romantismo. É uma pessoa que está procurando isso. Que está buscando isso a todo momento, tá? Então, é alguém que está com o pensamento e o coração voltado para manifestar uma experiência afetiva, romântica, satisfatória. Aqui a gente está falando sobre, para a maioria de vocês, sobre alguém que você ainda não conhece. Sobre alguém que você ainda vai cruzar os seus caminhos, tá? E essa pessoa, então, tem essa energia do cavaleiro de copas com o mago. É uma pessoa extremamente manifestadora. O que essa pessoa quer que aconteça, ela faz acontecer. Então, é uma pessoa determinada e poderosa nesse sentido. E aqui, você está sintonizado ou sintonizada com alguém nesse estilo, que tem esse estilo de personalidade e essa configuração. Então, essa pessoa, ela vai manifestar você. Você que se conectou com a opção de número um, você será manifestado ou manifestada na vida dessa pessoa. Porque aqui existe muita compatibilidade de propósito de vida, de intenções, de energia, de foco. Então, aqui existe um relacionamento com uma possibilidade de união estável para a maioria de vocês, tá? E aí, essa pessoa, ela está, então, para manifestar você. E a espiritualidade, aqui eu vejo que tem uma grande força cósmica e espiritual que está encaminhando você para a vida dessa pessoa. Você está sendo preparada ou preparada para a história de vida desse fulano aqui ou dessa fulana, tá? Então, perceba que tudo que está acontecendo na sua vida nesse momento são situações que estão preparando você, ajustando você para que você se encaixe nessa história de amor. Nessa história de amor que essa pessoa está manifestando, tá? E como, provavelmente, você é uma pessoa que também tem forte essa magia de manifestação, de conseguir criar, co-criar aquilo que você deseja, você vai facilmente ser encaminhado ou encaminhada para a realidade, para a vida dessa pessoa, porque é onde está o seu coração. Aqui, é como se fosse um negócio assim, o seu coração está totalmente conectado com o coração dessa pessoa, mesmo que vocês não se conheçam. E a sua alma que busca por essa pessoa, a sua alma que se identifica com a alma dessa pessoa aqui. As espadas com as de paus, você, aqui tem algo muito rápido para acontecer. O principal detalhe sobre a sua vida amorosa é que você está muito perto de ser manifestado ou manifestado na vida desse cavaleiro de copas, ou dessa cavaleira de copas aqui. É uma questão, assim, de no máximo um mês para isso aqui se concretizar, para a maioria de vocês que se conectou com a opção de número um. Como são muitas energias assistindo, pessoal, existem níveis e níveis aqui, tá? De energia, de realidade, de propósito, de destino, mas para a maioria, dentro de um mês, você será manifestado ou manifestada na vida dessa pessoa. Aqui existe uma comunicação para ser feita. Aqui existe essa pessoa entrando em contato com você. Talvez, pessoal, para alguns de vocês, essa pessoa já sabe da sua existência, já sabe quem você é, te acompanha em alguma coisa, talvez te acompanhe nas mídias sociais, se você tem isso, observa algum tipo de trabalho que você está fazendo. Se essa pessoa te conhece, essa pessoa te vê como alguém muito criativo, como um homem criativo, uma mulher criativa, parece que vocês que se conectaram com a opção de número um estão engajados, estão comprometidos com algum ou alguns projetos. E esses projetos, essa pessoa conhece o que você está fazendo, conhece o seu trabalho, conhece o seu hobby, conhece as suas aptidões. Essa pessoa, se ela te conhece, sabe que você é uma grande manifestadora, um grande manifestador de sonhos. Que quando você coloca um objetivo, uma meta de vida para si mesma ou para si mesma, você vai lá e realiza. Então, a sua espiritualidade vê muita força nessa pessoa aqui. Vê uma força de atração, vê uma força magnética que é capaz de atrair você para esse relacionamento, para ele ou para ela. Porque pode ser que você que se conectou com a opção de número um, você consegue manifestar muitas coisas na sua vida. Mas a vida afetiva, talvez você esteja com muita dificuldade de conseguir manifestar. Então, a espiritualidade, vendo o caminho de menor resistência, o universo vendo o caminho de menor resistência, percebe que é mais fácil, é mais tranquilo essa pessoa atrair você para a vida dela. E é isso que, então, vai acontecer aqui. Aqui tem algum tipo de situação empolgante para acontecer na sua vida. E essa situação empolgante vai te levar definitivamente para os braços, para a vida dessa pessoa aqui. Essa situação empolgante pode ter a ver com alguma realização para muitos de vocês. Uma realização material, uma realização profissional, você conseguindo participar de alguma coisa que você queria muito, uma realização de um sonho. Então, algo muito empolgante que vai fazer o seu coração vibrar forte, bater forte, e vai conectar você definitivamente com essa pessoa aqui. Que já pode, como foi dito, já pode te conhecer. Ou não, tá? Mas aí, é um contexto, é um contexto empolgante, vibrante, que faz você prestar atenção nessa pessoa, ou finalmente conhecer essa pessoa. Vamos tirar mais informações com o Lenormand. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, a sua equipe espiritual vê muita qualidade nessa pessoa que foram seus mentores junto, foram seus mentores avaliando o teu contrato espiritual que perceberam que essa pessoa, esse cavaleiro ou cavaleira de copas, tem muito a te oferecer. Esse é o maior detalhe que a espiritualidade traz aqui. Essa pessoa tem muito amor, paixão, carinho, afeto, respeito para te oferecer, e vice-versa. Você também tem isso para com essa pessoa, terá isso para com essa pessoa. Só que assim, aqui existe uma guiança forte do plano espiritual acontecendo tanto na vida deste homem ou dessa mulher aqui, quanto na sua. E é bem provável que você que se conectou com a opção de número um, você tem uma certa... não é qualquer tipo de pessoa que te interessa. É bem provável que faz muito tempo que ninguém desperta os seus sentimentos, que você está assim, pouco ligando para a vida amorosa, porque você está concentrado ou concentrada em sonhos que você quer realizar, em projetos que você quer ver os resultados. E aí, a espiritualidade está criando meios, criando situações na sua vida que vão naturalmente te encaminhar para a realidade desse cavaleiro ou dessa cavaleira de copas aqui. Então, existe muita influência do plano espiritual na sua vida afetiva. De certo modo, é como se a espiritualidade estivesse cuidando da sua vida afetiva nesse momento, para você que está solteiro ou solteira. Porque seus mentores te deram aval para você se concentrar em realizar os seus sonhos individuais. Eles deram aval. Se concentra nisso, se concentra em tudo que você quer se tornar, se concentra em tudo que você quer obter, tudo que você quer conquistar, que a gente vai encaminhar você para a vida de alguém que tem muito amor, muita paixão, muito carinho para oferecer para você, para devotar a você. Entendeu? Então, aqui é justamente a espiritualidade criando todas as condições necessárias para você viver um grande e verdadeiro amor. Então, o que os mentores falam para você, não fique procurando pessoas, não fique tentando achar essa pessoa, porque você será achado. Você será achada, tá? Por essa pessoa. A única coisa que você precisa fazer é dar espaço para essa pessoa aparecer nos seus caminhos, que a gente viu aqui que está relacionado com alguma situação empolgante na sua vida. Quando você estiver, assim, vivendo um momento de maior euforia, de maior euforia, gratidão, felicidade com relação à vida, essa pessoa, ela vai aparecer nos seus caminhos. E se ela não te conhece, a principal característica que vai fazer essa pessoa gostar de você, querer se aproximar de você, é esse seu jeito empolgado com relação às coisas. Teu sorriso, tua felicidade, sua abertura para comemorar as suas vitórias, para viver uma vida empolgante todos os dias, para se empolgar com as pequenas coisas do dia a dia, todos os dias, tá? Mas eu sinto que para a maioria de vocês, essa pessoa, ela te enxerga, ela te vê, ela te percebe de alguma maneira. Aqui, pessoal, a carta da montanha com a carta dos ratos, é bem provável que muitos de vocês, assim, muitas coisas te empolgam, muitas coisas fazem você vibrar de alegria, de vontade, de desejo, faz você se conectar com a vida, mas existem barreiras que você acabou cocriando em torno de si mesmo, em torno de si mesma. Essas barreiras são situação camadas, assim, da sua personalidade, talvez de autodefesa, por conta de experiências meio complicadas na vida afetiva no passado, essas camadas, elas ainda são bem fortes na tua personalidade, e a tua espiritualidade fala que tá um pouco difícil pra eles conseguir ajudar você a se libertar disso, a se limpar disso. Então, o que a maioria de vocês precisa fazer é se conscientizar, eu tenho essas barreiras, eu acabei criando essas barreiras pra vida amorosa. Se eu criei, eu consigo descriar, eu consigo tirar. Então, você tendo essa percepção de realidade, você ajuda o teu campo mental a dissolver essas camadas e reestruturar a tua mentalidade pra que você consiga viver um relacionamento afetivo saudável com esse tipo de pessoa amorosa, romântica, atenciosa, que aparece aqui. Então, pessoal, existe pra vocês um percurso de superação, de superação de alguns sofrimentos, de algumas situações que, de certo modo, fizeram você concluir que a vida tava impedindo a sua conexão amorosa com alguém. De certo modo, você criou, assim, na sua mentalidade a percepção de que a vida ou a espiritualidade ou o universo estava criando empecilhos pra que você manifestasse um relacionamento afetivo, um relacionamento amoroso. E, assim, não é que o universo criou empecilhos nem a espiritualidade. Esses empecilhos que apareceram quando você foi tentar se aproximar de alguém, quando você se interessou por alguém, quando você começou, né, a sua saga, a sua jornada na vida afetiva, esses empecilhos, eles nada mais eram do que algo criado por você mesmo, por você mesma. Tá? E que talvez tinham alguma conexão, alguma influência de processos kármicos, de aprendizados e coisas assim. Só que, pessoal, é... Vocês que se conectaram com a pirâmide, aqui, inclusive, apareceu ela, ó. Vocês que se conectaram com a pirâmide, é... Você precisa se permitir ser amado, ser amada, amar. É só assim que você vai conseguir, efetivamente, se abrir, né, pra viver um relacionamento. Pra sair das projeções platônicas com relação à vida e, efetivamente, dividir a sua vida com alguém. Eu falo isso, mas eu capto na tua energia muita resistência. Apesar de você ser uma pessoa... Comprometida com o seu crescimento e o seu desenvolvimento, é... E parte de você quer viver um amor, você tem muito medo De manifestar qualquer coisa que seja na vida amorosa. Você tem medo, você não tem... Muita certeza... Do que você realmente deseja pra si mesmo ou pra si mesmo no amor. Então, a sua espiritualidade, ela vai te ajudar, sim, a se libertar dessas camadas. Mas é importante você, dia após dia... Vigiar, né, observar como é que você se... Qual que é a sua postura com relação à vida amorosa, tá? Porque aqui tem umas coisas... Tem uns emaranhados. Tem uns emaranhados que talvez tem a ver com memórias traumáticas, com coisas que você mesmo ou você mesmo não consegue compreender sobre a sua vida, sobre quem você é e o que... Coisas que te aconteceram. O importante é você saber que esse cavaleiro ou essa cavaleira de copas aqui é uma pessoa que vai gostar genuinamente de você por tudo que você é. Essa pessoa simplesmente vai gostar de você, vai querer você. E não tem muita... Não tem muito motivo, não tem muita explicação. É só sentimento aqui, realmente. Essa pessoa é movida pelo sentimento. E eu vejo que você não é tanto. Você é mais movida ou movida pelos teus desejos, assim, de realização e conquista pessoal, individual. Mas o mais provável de acontecer aqui é que você vai também se permitir nutrir um sentimento real e verdadeiro por essa pessoa. Tem algo mágico, sim, pra acontecer na sua... Na sua vida amorosa. Mas só vai... Esse algo mágico só acontece com a tua permissão. Com o seu aval. Essa carta fala sobre você se render à correnteza. Deixar a força maior tomar conta de você por um tempo. Bom, essa questão de você deixar a força maior tomar conta de você por um tempo é você deixar a espiritualidade agir na tua vida. É você deixar forças cósmicas de alinhamento e transformação atuarem na sua vida, só que voltado pra essa questão de construção de vida amorosa. Se você se permitir fazer isso, você vai sentir, você vai perceber o quanto algo mágico, milagroso e diferente vai acontecer com você. Você vai sentir, você vai perceber, você vai experimentar algo mágico e manifestador acontecendo. Então, o que os seus mentores aconselham você a fazer aqui também é não criar... não planejar nem criar expectativas com relação à vida amorosa, mas sim permitir que as coisas aconteçam. Porque você vai se surpreender. Os seus mentores, eles estão garantindo pra você. Você vai se surpreender com aquilo que está sendo preparado pra você a nível afetivo. Você, pelo que eu entendo, você é uma pessoa que está passando por uma jornada da alma. A sua alma está se purificando, a sua alma está se reconstruindo, a sua alma está criando camadas novas de existência, de conexão com a vida, de conexão com a realidade. e eu vejo que você vai iniciar como se você fosse ser encaminhado ou encaminhada pra novas situações que você... situações de vida que você ainda não vivenciou, não experimentou, principalmente com relação à vida social e afetiva, que está relacionada com a afetiva. aqui existe uma sagrada... tem um contexto de sagrado e intocável na sua vida amorosa. por isso que os mentores falam sobre algo mágico acontecendo. Porque, de certo modo, você sempre foi uma pessoa destinada a viver um relacionamento que não é apenas um relacionamento de duas pessoas que se acompanham na vida. É um relacionamento entre duas pessoas que crescem juntas, se desenvolvem juntas, se expandem juntas, se realizam juntas. e aqui, então, vai chegar um momento que é mais ou menos daqui a um mês que parece que você vai tomar uma decisão tão importante na tua vida, uma decisão que pode ter a ver com você abandonando algum tipo de hábito que você percebe que não é bom pra você, abandonando algum algum objetivo que você percebe que não te causa empolgação entusiasmo o suficiente. E aí, isso que você abandona, essa decisão que você toma de mudança, de impulso, é justamente o que vai causar essa empolgação, esse entusiasmo maior com relação à vida em você e que vai fazer você ser manifestada ou manifestada na vida desse cavaleiro ou cavaleira de copas. Então, por isso que a espiritualidade está falando pra você se renda ao fluxo, você está com muita dificuldade de se render às coisas. você é uma pessoa que provavelmente assiste muitas tiragens de tarot, seja no meu canal, no canal de outros oraculistas, e assim, você se inspira naquilo que está sendo dito ali, mas você tem muita dificuldade de transcender no dia a dia, que é o transcender tem a ver com você ter a plena convicção e percepção de que as forças ocultas, as forças inexplicáveis atuam na sua vida e deixar que elas atuem. As forças ocultas da luz, porque é com isso que você está conectado ou conectada, você está na magia do mago, você está no arquétipo do mago. Então, você está sendo um canal de manifestação e realização. Muita coisa a espiritualidade tem transmitido através de você, através dos seus dons, dos seus talentos, das suas ambições. Muita coisa a espiritualidade tem feito através do seu canal de disponibilidade para isso. Porque disponível para conquistas, desenvolvimento, realização, expansão, você está. Mas os mentores falam que você não está ainda suficientemente disponível para a vida amorosa, mas que eles vão tornar você disponível, eles vão ajudar você a quebrar com essas camadas que limitam essa experiência na tua vida. E o que mais limita essa experiência na tua vida é a dificuldade de se render ao fluxo. É um controle, você tem um controle sobre as experiências de vida que você passa. Então, vai precisar abrir mão de tudo isso. Talvez você tenha um controle, porque justamente em momentos passados, quando você deixou as coisas acontecerem, você passou por situações bem complicadas, assim, né? Tem níveis e níveis aqui de de camadas de trauma, né? Para vocês, mas que você sabe o que é, você tem noção, você tem entendimento disso, você acolhe isso, mas querendo ou não, essa situação, ela pesa, né? Situações problemáticas, complicadas com relação à vida amorosa do passado pesam para você. E é esse fardo que a espiritualidade quer ajudar você a se libertar dele. Então, para você fazer isso, você vai ter que se render ao fluxo divino, ao fluxo sagrado, porque você é uma pessoa que tem o direito de ser amparado ou amparada pelo fluxo sagrado, pelo fluxo divino e natural do cosmos. Você tem feito por merecer, você tem sido uma pessoa honesta, justa, dedicada, e aí a tua espiritualidade quer muito te ajudar, quer muito te amparar, mas precisa se render ao fluxo no dia a dia. Individualmente, cada um de vocês vai entender como é que você se rende ao fluxo dentro do seu ritmo natural de vida. Você vai começar a sentir isso, você vai começar a perceber isso e grandes maravilhas vão te acontecer, tanto na vida afetiva quanto em outros aspectos da sua vida. Tá bom, pessoal? Então, era isso que eu tinha para quem se conectou com a opção de número 1. Eu espero que tenha ficado tudo claro, desejo a vocês tudo de bom, muita amor, muita luz nos caminhos de todos, beijos da bruxinha e optar. Nós vamos então para a opção de número 2. Opção de número 2, o punhal. Vamos deixá-lo aqui ao lado. E vamos ver então que detalhes são esses que você precisa saber sobre sua vida amorosa, seu destino no amor, seu destino em algum relacionamento, o que está para ver nos seus caminhos, características também sobre essa pessoa, dos seus caminhos, se é alguém que você conhece, se é alguém que você não conhece e tudo mais que os mentores quiserem passar, transmitir aqui. Se conecta, está com o momento da tiragem para você deixar todos os insights e fichas caírem para você deixar a espiritualidade plantar uma sementinha na sua consciência. Muito bem. Carta da Justiça. O iremita. O oito de espadas. E o oito de paz. Além de hoje. A sua vida amorosa ela está dependendo de de uma expansão de consciência e evolução da sua parte. Na verdade, você já está dentro disso, você já está nesse processo de expansão, compreensão e mergulho profundo na vida, nos conceitos, significados, sentidos da sua vida. Vejo que está acontecendo, estão acontecendo muitos processos libertadores com você. Processos libertadores que o resultado de cortes, rupturas, mudança de perspectiva, você aceitar que precisa abandonar alguns hábitos, reconhecer mais o seu poder, reconhecer mais quem você é, é tudo que vai ajudar você a impulsionar a sua vida afetiva. Você vai impulsionar todos os aspectos da sua vida afetiva estará inclusa. Então, a carta da justiça dentro da vida amorosa, a espiritualidade tem feito algumas, algumas não, várias, várias intervenções na vida de todos vocês. E essas intervenções, elas estão sendo muito úteis para que você desperte o suficiente, para que você compreenda de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais intensa, quem você verdadeiramente é. Para muito além dos conceitos meramente humanos, superficiais, dos seus conceitos do lugar que você ocupa no mundo, você é uma pessoa que está assim desbravando o autoconhecimento, o autoconhecimento e também desbravando conceitos e valores espirituais novos. Ou seja, tá, antes dessas intervenções da espiritualidade, você estava sendo uma pessoa, um ser humano que estava vivendo na superficialidade das coisas, na superficialidade dos conceitos sobre relacionamento, dos conceitos sobre sucesso, dos conceitos sobre vida profissional. Aqui tem uma situação bem complexa de você se desassociando de uma imagem de si mesmo, de si mesma. e esse se desassociar de uma imagem é um processo complicado, é um processo difícil, complexo de vários jeitos. E aí, parece que você é uma pessoa que está trocando em miúdos aqui, caindo na real. Você está caindo na real, você está entendendo que a realidade é muito mais ampla do que você reconhecia que ela era. você está começando a perceber que a sua influência pelo mundo é maior do que você acreditava que era. E que a sua capacidade de viver, de existir, de cocriar é maior do que você estava percebendo que era. Então, é justamente esse ponto, esse contexto que vai ajudar você a manifestar um relacionamento de verdade e não um relacionamento por conveniência e não um relacionamento com uma pessoa com a qual você é conectada ou conectada por motivos e intenções que não te representam, motivos e intenções fúteis, motivos e intenções apenas para você mostrar para a sociedade que você tem um relacionamento, mostrar para alguém que você tem um relacionamento. Parece que durante muito tempo da sua vida você achava que o conceito de sucesso era ter um bom relacionamento, ter um bom casamento com uma pessoa adequada. Então, aqui acontece que você tem conseguido digerir muitos processos de codependência, padrões de codependência que você andava tendo com relação à vida. Então, você tem se tornado uma pessoa tocada pelo Espírito Santo, uma pessoa tocada pelos anjos, pela espiritualidade que tem inspirado você e tem criado condições verdadeiras na sua vida para que você faça dessa encarnação atual a melhor possível. E fazer dessa encarnação atual a melhor possível também está relacionado com você manifestar um relacionamento que lhe proporcione isso, que ajude você a chegar nesse ponto, que ajude você a se alcançar realização, desenvolvimento, conquista nesse ponto profundo do seu contrato espiritual, da evolução da sua alma. Aqui, se prepare porque você vai conseguir romper com muitas ideias que condicionavam a tua existência nesse mundo, condicionavam de uma forma negativa, condicionavam de uma forma fraca. De certo modo, assim, é como se você estivesse vivendo uma vida onde existe uma certa fraqueza de mentalidade. E agora, o que acontece é que com as intervenções da espiritualidade sobre você, você fortaleceu a tua mente com muito custo, mas você conseguiu fortalecer. E você tem feito aquilo que todo ser humano precisa fazer, que é romper com as ideias e conceitos que condicionam, que limitam a sua própria existência. Então, assim, conceitos sobre ah, eu não consigo manifestar dinheiro, ah, eu não consigo manifestar um relacionamento, ah, eu não consigo isso, ah, tal coisa me limita, tu entende? Aqueles ais, 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 ais com relação à vida. Então, você está conseguindo, aos poucos, no seu ritmo, romper com tudo isso. Então, é exatamente isso que vai mover o seu destino, vai mover as suas decisões daqui pra frente, as suas escolhas, as suas intenções, as suas atitudes pra você fielmente manifestar um relacionamento cujo propósito desse relacionamento é ajudar você a crescer e se intensificar, se conectar ainda mais com o autoconhecimento e uma percepção com relação à vida mais aguçada, mais multidimensional. É esse tipo de pessoa que a espiritualidade fala que é o ideal pra você. Então, você que se conectou com o punhal, quanto mais você mergulhar realmente nesse autoconhecimento, reconhecendo as suas forças, reconhecendo a sua luz, reconhecendo as suas qualidades, reconhecendo os seus dons, os seus talentos e reconhecendo também onde é que está a tua vulnerabilidade e a tua fraqueza, é o que vai tornar você uma pessoa completamente pronta e preparada para manifestar algo muito saboroso, muito satisfatório na vida afetiva, tá? Se prepare porque tem um desencadeamento aqui de situações e acontecimentos na sua vida, acontecimentos que vão fazer, vão permitir que você faça uso de todo esse autoconhecimento que você tem acumulado com relação à vida, de todo esse entendimento que você tem tido com relação às coisas, são acontecimentos em que você vai usar esse apoio da intervenção da espiritualidade sobre os seus caminhos, o que os mentores já conseguiram fazer por você, tudo que eles ajudaram você a libertar, curar e purificar. Então, tudo que a espiritualidade almeja para você que se conectou com o pinhal é autonomia, autonomia, independência e liberdade, porque com esses novos conceitos de autonomia, independência e liberdade, ou seja, você confiando na sua força, você confiando na sua capacidade de gerir e administrar a sua vida em todos os aspectos possíveis, é o que faz você corresponder a essa intervenção espiritual e é o que faz você conseguir realizar muitos sonhos, objetivos e metas de vida nas questões amorosas e nas outras questões práticas. Então, tudo que a espiritualidade tem feito por você que se conectou com a opção do pinhal, tudo que eles têm fornecido, todos os sinais que eles têm mandado para você é para te ajudar a ser independente, independente de mentalidade, ajudar você a pensar fora da caixa, ajudar você a romper com seus grilhões autoimpostos, com as privações que você acha que a vida te impôs, mas que os mentores sabem que você é plenamente capaz de superar isso, de transcender isso, tudo que os seus mentores têm feito por você é te ajudar a viver uma vida mais livre, uma vida com mais sentido, mais significado, mais conexão. E é o que, pelo visto, a maioria de vocês está correspondendo a isso, ainda tem algumas características aí limitadoras, mas que você vai resolver, que você vai transcender e curar. Continue se esmerando, veja bem, continue se esmerando para ser a sua melhor versão a cada dia. Continue se esmerando para você conseguir curar um padrão negativo de comportamento todos os dias. Continue se esmerando para você conseguir curar um sentimento de raiva, de ódio, de vitimismo com relação à vida. Porque você tem a maestria para fazer isso. Todo ser humano tem. A maestria e a capacidade de se superar em tudo. de ser cada vez melhor em tudo que desejar. Você tem isso, você vai reconhecer isso. E parece que é esse reconhecimento que, assim, finalmente faz você criar condições para a tua vida afetiva andar, andar para frente, se desenvolver. Tá? Na opção de número 2, eu ainda, na opção de número 2, eu não consegui captar a energia de alguém específico destinado a você. O que os mentores estão falando aqui é que, com base nesses processos de cura e libertação que você está passando, você vai criar autonomia o suficiente para você decidir a pessoa, o perfil de pessoa que você quer atrair para a sua vida. Faz parte, veja bem, faz parte da sua evolução espiritual, do seu contrato de alma decidir por um relacionamento por si mesmo, por si mesma, sem necessariamente alguém estar preparado ou preparada para você. Aqui, é você que encontra essa pessoa, é você que se conecta com essa pessoa. E aí, uma vez que você começa a fazer todos esses processos de desenvolver independência, autonomia, pensamento livre, conexão com os seus bons, entendimento, reconhecimento das suas próprias forças, é isso que faz você criar o perfil de um futuro relacionamento para si mesmo ou para si mesma. É isso que faz você se aproximar da pessoa certa. Então, os teus mentores, eles têm plena convicção de que você vai se aproximar da pessoa certa sem a espiritualidade ter que ficar preparando algo para você. De certo modo, assim, com essa ajuda que a espiritualidade está fornecendo na tua vida, essas intervenções, é você que está sendo preparado ou preparada para a vida de alguém. Para a vida de uma pessoa que já está pronta, ou seja, que tem o perfil que você vai elaborar, que você vai conceber para um relacionamento, para um parceiro ou uma parceira de vida. Mas saiba você que com certeza você terá apoio espiritual para você compreender isso, para você definir de forma clara e objetiva essa pessoa, esse parceiro, essa parceira. Você é alguém que vai descobrir que você tem um poder tão magnífico de cocriação de realidade, você vai descobrir que você tem tanta autoridade dentro da sua vida que você vai criar uma garra, uma garra, uma coragem dentro da vida amorosa que vai fazer você criar o fluxo perfeito, criar o fluxo perfeito para você se conectar com esse novo e grande amor que você ainda vai idealizar, que você ainda vai construir isso. É aquele negócio assim, eu quero me aproximar, eu almejo, eu intenciono manifestar um parceiro, uma parceira de vida com essas e essas características, essas e essas qualidades, porque eu sinto, eu tenho a convicção de que esse perfil de pessoa é o parceiro, a parceira ideal para me ajudar a evoluir espiritualmente e vice-versa, para me ajudar a chegar nesse patamar que a minha alma almeja chegar, a sua alma almeja chegar num patamar de muita riqueza espiritual, de muita riqueza espiritual, de intenção, de caráter, de dedicação ao propósito espiritual coletivo para a humanidade, de você servir a um propósito especial, a sua alma tem sede disso, tem sede de vencer espiritualmente, de chegar num nível extraordinário de evolução e expansão de consciência, isso é o que a sua alma mais almeja, e você entendendo isso como ser humano, com a tua consciência humana, é o que vai possibilitar que você encontre o seu par perfeito, porque é uma pessoa que também vai ter essa noção de ser alguém extraordinário, de ser alguém que alcança uma evolução espiritual extraordinária, elevada, tá, então você vai cada vez mais definir isso, e aí é o que vai fazer você criar um fluxo de acontecimentos que vão levar você até essa pessoa, é você que é levado por esse fluxo até essa pessoa que dentro desse contexto que está sendo analisado é alguém que já tá pronto ou pronta pra esse tipo de relacionamento, é alguém que já tem esse perfil, mas cabe a você se preparar o suficiente e conceituar o tipo de parceiro ou parceira que você quer na sua vida, então você entende o que a espiritualidade tá falando aqui pra você, espiritualidade tá falando assim, nós não vamos te dar alguém de bandeja, nós não temos um eleito ou uma eleita pra você, é você que elege essa pessoa, porque nós confiamos no seu discernimento, é isso que eles estão falando aqui, e faz parte da tua evolução espiritual ter esse discernimento, alcançar esse discernimento que seja bom o suficiente pra você com garra e coragem manifestar esse essa realidade na sua vida amorosa, então você tem uma missão, entende? Você tem uma missão e uma um dever que seus mentores estão te passando aqui, busque o aprofundamento a respeito de si mesmo, de si mesma, se conheça, se reconheça, se entenda, crie novos conceitos pra tua vida, pro teu estilo de vida, filosofia de vida daqui pra frente, porque dentro dessa nova filosofia saudável estará ali um conceito coerente de vida amorosa, e não mais conceitos distorcidos de vida amorosa, porque foram conceitos distorcidos a respeito da vida amorosa, de relacionamento, de casamento, sei lá o que, que fizeram você em momentos passados ter alguns relacionamentos frustrados, sem compatibilidade, o suficiente, então uma vez que você ajusta esses conceitos, você engrandece, você aumenta, agrega condições pra ser feliz no amor, pra ser feliz dentro de um relacionamento extremamente compatível, tá? Vamos tirar as duas últimas cartas aqui. e aí e aí Tchau. Muito bem. Essa carta também saiu na opção de número 1. A necessidade de se render ao fluxo. Se render ao fluxo que você, de forma muito consciente e inspirada, vai criar para si mesmo ou para si mesma, através do seu discernimento. Você vai entrar num novo ritmo de desenvolvimento de vida daqui para frente. Considerando tudo o que foi dito nessa tiragem, tantas outras peças do seu quebra-cabeça que você está montando aí. Aqui você vai conseguir, de forma muito lúcida e coerente, manifestar um parceiro ou parceira de vida que vai se irmanar com você. Aqui tem algo se aglutinando, aqui tem algo se unindo, aqui tem algo se entrelaçando, de uma forma muito profunda. Então você vai encontrar, a tendência natural da sua vida é você encontrar, se você seguir tudo o que foi dito aqui, tá? É você encontrar alguém com quem você vai conseguir se entrelaçar, porque essa pessoa estará totalmente disposta e disponível para isso. é o perfil, é a pessoa que, é a pessoa para a qual você vai conseguir canalizar a sua força, a sua energia, a sua magia e essa pessoa vai receber isso. Essa pessoa é o seu alvo de encontro, de encontro e novos propósitos de vida. Você vai ver, você vai enxergar um propósito de amor e crescimento dentro dessa determinada pessoa que você ainda vai conceber o perfil, conceituar que tipo de pessoa que você quer, e aí você vai canalizar esse conceito e você vai ver que você vai atirar no alvo certo, que você vai direcionar essa energia para a pessoa certa. Não é demorado esse processo, tá? É um processo muito natural, muito tranquilo, e que na verdade você está assim a um passo de conceituar isso, de entender isso, de entender que perfil é esse, tá? De pessoa. E aqui, pessoal, é... Você vai se resgatar. Você vai resgatar o poder e a magia da sua alma que ficou condicionado, encarcerado durante tanto tempo da sua vida atual, da sua encarnação atual. E você... Você deixou que a tua magia ficasse limitada aos padrões de conceito da sociedade, da comunidade, da sua família, do mundo como um todo. E você é uma pessoa que vai chegar, assim, num entendimento sobre o que é o amor que supere muito o conceito coletivo humano do que é o amor romântico, do que é o amor dentro de um relacionamento, a dois ou a duas. Tá? Você vai encontrar, assim, uma ideia tão especial que provavelmente você vai compartilhar essa ideia e esse entendimento com muitas pessoas e você vai ajudar pessoas a encontrarem o amor. Vai ajudar seus amigos, sei lá, sua família, outras pessoas aí que vão aparecer na sua vida. Você vai, através do seu exemplo, ajudar essas pessoas a entenderem o que é amar de verdade, o que é se relacionar de corpo e alma com alguém. Tá? Então era isso que eu tinha para quem se conectou com a opção de número 2. Eu espero que tenha ficado tudo claro, tá, pessoal? Desejo a vocês tudo de bom, muito amor, talos nos caminhos de todos, beijos da bruxinha. E op, tchau! Vamos, então, para a opção de número 3. Opção de número 3, a colher. Vamos lá, então. Vamos ver qual que é... Quais são os detalhes da sua vida amorosa que você precisa saber. O que a espiritualidade pode compartilhar com você sobre isso, né? Mensagem importante, então, sobre vida afetiva, com direcionamentos, oportunidades de cura, coisas para... Informações que vão abrir a sua mente, que vão ajudar você a entender melhor como direcionar a sua energia para manifestar um relacionamento de alma gêmea compatível, né? Um relacionamento com propósito. Se conecta bastante com o momento da tiragem para você deixar todos os insights e fichas caírem para você, tá? Três de ouros, o sol, a lua, o sol e a lua e a rainha de copas, certo? O que vai dar o tom e o fio da meada dentro da sua vida afetiva é a profissional. é o caminho profissional de desenvolvimento, de manifestação de recursos, de você se realizando em algum tipo de atividade, alguma atividade que pode ser um hobby ou uma atividade que você... que é mais séria, que é uma coisa mais... com a qual você está mais comprometido ou comprometida, né? Engajado ou engajada e que vai gerar um caminho de extrema prosperidade e expansão para você. Aqui parece que nas questões profissionais ou você já tem equipe ou você já se conecta muito com as pessoas, né? Colegas de trabalho, coisa assim, colegas de profissão, ou você vai entrar numa seara, assim, da sua vida, num contexto da sua vida em que colegas de profissão, equipe, clientes, equipe de trabalho, outras pessoas vão compor a sua vida. Outras pessoas vão compor a sua vida ou serão espectadoras por um público, né? O público do seu trabalho, o público-alvo do seu trabalho. E parece que é exatamente isso que aproxima você de um grande e verdadeiro amor. Aproxima você de uma alma gêmea mesmo, o sol com a lua que tem uma conexão pré-estabelecida já de alma gêmea para a maioria de vocês. Assim, pessoal, por essas quatro cartas que aparecem aqui, a maioria de vocês não conhece essa pessoa. Vocês ainda vão se conectar com esse amor. Vocês ainda vão criar essa realidade. Mas, dependendo da sua história de vida, talvez você já tenha conhecido, sim, essa pessoa num dado momento da sua vida, num momento em que você estava reunida ou reunido num grupo de pessoas, de três ou mais pessoas. Um grupo de amigos, um grupo social, um grupo de trabalho, alguma coisa na escola, alguma coisa na faculdade, algum curso que você fez, tá? Alguma coisa que envolve colaboradores, apoio, trocas que você fez ou vai fazer com as pessoas, está totalmente relacionado com a sua vida amorosa. Então, se você ainda não conhece essa pessoa, a espiritualidade vai encaminhar você para compor uma equipe, para participar de algo a nível profissional, a nível de atividade, a nível de hobby, que vai fazer você encontrar, se conectar com essa alma gêmea aqui, com esse grande e verdadeiro amor. Aqui existe uma conexão de vidas passadas, existe uma conexão muito profunda, psíquica, que de certo modo, mesmo que você não conheça essa pessoa, você já tem essa conexão com essa pessoa. Eu percebo que você é uma pessoa bem intuitiva, tem muita intuição, você é uma pessoa que tem uma intuição bem aguçada, uma mediunidade aguçada, um poder espiritual bem aguçado. E essa pessoa que está no seu destino também tem isso, essa pessoa tem essa força, tem esse poder psíquico, intuitivo, mediúnico, e assim, existe aqui a possibilidade de muitos de vocês serem alertados pela espiritualidade em sonho da chegada dessa pessoa ou da volta dessa pessoa para a sua vida e vice-versa, essa pessoa também será alertada. Aqui tem alguma coisa de sonho, tem alguma coisa assim que é onírico, etéreo e então a espiritualidade ela tem enviado frequências energéticas que tem provocado em você algumas visões, seja enquanto você está dormindo, seja no dia a dia, que você se vislumbra fazendo alguma coisa, você vê o perfil de alguém, você se lembra de alguém e essa pessoa também está recebendo sinais, coisas oníricas, etéreas assim a seu respeito. Se essa pessoa te conhece, você tem aparecido muito na mente desse fulano aqui ou dessa fulana. Já faz tempo, já faz pelo menos uns três meses que essa pessoa vem sonhando com você, vem captando uma energia e você também é bem provável que esteja sonhando com essa pessoa, esteja vendo, sentindo essa energia de alguém que você já conhece ou um perfil de alguém que você sente que você vai conhecer, que está muito perto de você conhecer, tá? Então aqui, pessoal, assim, a tua vida amorosa ela está... A sua vida amorosa ela tem um molde. Diferente do que eu vi na opção de número dois, a sua vida amorosa ela tem algo já definido, pré-estabelecido que envolve desígnios espirituais, envolve propósitos da própria espiritualidade. então desde o princípio você sempre teve um destino com alguém e esse alguém é uma pessoa que a tua alma já conhece há muito tempo, já cruzou com esse fulano e essa fulana muitas eras, muitas vezes, no plano espiritual também e aqui se você escolheu a opção de número três significa que você está muito perto de concretizar esses desígnios espirituais, essa programação de alma. você está destinada ou destinada a ser muito feliz dentro de um relacionamento e essa programação ela está sendo ativada neste exato momento da sua vida. Parece que estão acontecendo algumas coisas com você a nível profissional, a nível financeiro, projetos profissionais sendo concretizados, ideias novas, coisas que te empolgam, ambições que você sente que agora você está muito perto de realizar. É exatamente esse contexto, esse cenário de vida que está ativando essa programação de alma, essa programação de alma que é um desígnio espiritual, que é uma diretriz do plano espiritual que foi implantada tanto em você quanto na alma dessas camadas espirituais dessa pessoa também. E aí então vocês ou se reconectam ou se conectam pela primeira vez ou se conhecem pela primeira vez, mas saiba você que são as suas omissões, são os seus desejos de realização profissional, de destaque, de sucesso, são esses desejos que estão ativando essa alma gêmea, que finalmente está ativando para você essa... essa história de amor, porque isso aqui é uma história, é uma história que foi escrita já a nível espiritual. Enquanto vocês estavam ali no plano astral, você e essa pessoa desencarnados ainda enquanto espíritos, aprendendo, recebendo algumas... alguns direcionamentos dos mentores, dos mestres ali da colônia espiritual de vocês, essa história de amor já estava escrita. Você escreveu... aqui tem um negócio assim, você escreveu uma história de amor com alguém. e isso ficou... essa história ficou implantada na alma de vocês e só estava esperando o momento certo de ser ativada. Então, o que acontece aqui? Tanto você quanto esse amor estão vivendo realizações profissionais neste momento. Se você ainda não está, se você é uma pessoa que está meio parada, que você não tem ambição, que você não tem... não está tendo desejos de crescimento com relação à vida, eu não sei se a opção de número 3 tem muita conexão com você ou se é a tua espiritualidade falando assim, acorda. Acorda porque você pode realizar muito mais na vida. Tua alma é uma alma conquistadora, não é a alma de gente que fica parada. Não é a alma de gente que fica parada esperando a vida passar. É a alma de gente que faz. Tua alma é a alma de gente que trabalha, que realiza, que cocria, que manifesta. Que atua na vida. Que atua através de dons, talentos, ambições, interesses e faz coisas acontecerem, cria coisas maravilhosas, extraordinárias. É uma alma destinada ao sucesso, um sucesso constante, um sucesso contínuo na vida. Tá? Então, se você está parado ou parada, puxa o luzinho de orelha aqui, está tendo, tá? Então presta atenção nisso aí. E se você é essa pessoa que já está assim, você que se conectou com a opção de número 3, a maioria de você está engajado ou engajada em alguma coisa que você fala assim, puxa vida, isso aqui é meu sonho, isso aqui me representa. Eu sinto amor por isso que eu faço, eu sinto uma empolgação, assim, um orgulho dessa atividade profissional, desse projeto, enfim, disso que eu sinto e sei que vou alcançar muito sucesso dentro disso. Tá? Essa carta da Rainha de Copas, além de estar representando uma mentora provavelmente cigana que você tem, ela também está te representando, independente do seu gênero, tá? Se você é homem ou mulher. Porque você é alguém que você tem essas características, esse arquétipo da Rainha de Paus na polaridade positiva, que é uma intensa capacidade intuitiva, carinhosa, atenciosa e atraente. A Rainha de Copas, ela é, ela tem um poder de atração diferente da de Paus, que é considerada a estrela popular, aquele tipo de pessoa que tem muitos pretendentes porque é muito atraente. a atração, o poder de atração da Rainha de Copas é pelo jeito doce, meigo, delicado, atencioso de ser. É um poder de atração único, porque vem pelas, é uma atração criada a partir das virtudes da pessoa. Então, é, você é uma pessoa que tem muitas virtudes, você tem boas intenções com relação às pessoas, você é, tem uma delicadeza, assim, você, uma delicadeza, uma empatia, uma generosidade, uma gentileza, que não é todo ser humano que tem. Ainda mais nessa sociedade que a gente vive, né, que tá todo mundo só olhando pro próprio umbigo, prestando atenção nos seus próprios problemas, tá? Você tem uma, é a sua disponibilidade, né, é a sua abertura energética, doce, generosa, que torna você muito atraente, diferente, autêntica ou autêntico. E é justamente isso que vai fazer você captar a atenção dessa sua, dessa sua alma gêmea, aqui, né, dessa pessoa que já tem uma história de amor escrita com você espiritualmente falando. Vamos tirar mais cartas aqui, mais informações. Uma pessoa tomando uma decisão a seu respeito. Se essa pessoa te conhece, de algum lugar, se alguém que já conviveu com você, essa pessoa vai tomar uma decisão a seu respeito e essa decisão é uma coisa definitiva. Uma coisa definitiva porque parece que finalmente essa pessoa, e você também, se essa conclusão ainda não veio para você, não apareceu para você, ela vai aparecer nos próximos dias. Então, eu estou falando diretamente para vocês que já são conhecidos por essa pessoa e que já conhecem essa pessoa. E aí, para você fazer a distinção, você vai sentir no seu coração se você já conhece ou não essa pessoa aqui, se foi captada a energia de alguém que você já conhece ou não, tá? Mas, essa pessoa, se ela já te conhece, ela vai tomar, ela está para tomar ou já tomou uma decisão muito definitiva de finalmente estar com você. De finalmente, assim, se libertar e pôr um ponto final em tudo aquilo que, de certo modo, essa pessoa acreditava que era empecilho para estar com você. Então, essa pessoa se resolve com tudo isso e finalmente toma a decisão de ser o seu par, de ser o seu parceiro ou parceira de vida. Aqui aconteceu, essa carta da Foice fala que está acontecendo ou aconteceu, aconteceram muitas situações de transformação e ruptura na vida dessa pessoa. Por isso que essas transformações e rupturas eliminaram aquilo que criava uma dinâmica de infelicidade e perda de tempo na vida desse fulano ou dessa fulana aqui, que é o seu amor. Então, aí, os ajustes, os encerramentos, as mudanças, impulsos necessários foram feitos e eliminaram aquilo que travava, de certo modo, aquilo que adiava, pronto, aquilo que adiava a sua conexão, o seu elo, a história de amor sendo concretizada com essa pessoa aqui. Então, por isso que essa pessoa, recebendo muitos insights, recebendo muitas visões, você aparecendo na cabeça dele ou dela, essa pessoa finalmente tomou a decisão de se aproximar ou se reaproximar de você. E é algo muito definitivo, porque aqui é algo que vai, é essa pessoa decidindo que vai ser o seu parceiro ou a sua parceira pra vida toda. Tem um casamento aqui no teu destino, porque dentro dessa história de amor que vocês escreveram, existe uma celebração, existe um, existem votos sendo trocados, votos de compromisso, dedicação, peraí, precisa ir beber água aqui, tá pessoal? Só um minuto. Existem votos de dedicação e compromisso sendo trocados por vocês dois ou por vocês duas, e esses votos, eles são configurações da alma de vocês, tá? Configurações energéticas, inclusive do próprio DNA espiritual de vocês sendo finalmente ligados, conectados. Aqui, aqui existe uma conexão com um propósito que vai muito que vai muito além da explicação humana e superficial das coisas, porque você, aqui é um casamento que não é apenas humano, no civil, dentro da lei, dentro do religioso, é um casamento entre duas almas, é o casamento entre duas histórias de vida, duas pessoas, dois seres que viveram eras e eras de encarnação, de histórias por aí, dentro desse planeta, em outros planetas, em outros lugares, e finalmente vocês unem tudo o que vocês são. Aqui tem uma união de, é, a gente pode chamar de chama gêmea, eu não gosto muito desse conceito, mas que vá, que seja. Então, duas, dois seres com todas as suas bagagens de vida e existência se unindo. É algo muito profundo isso daqui, é algo que, é, por isso que foi, eles disseram aqui, vai muito além de qualquer tipo de prática, ritual de relacionamento humano, um casamento no civil, um casamento no religioso, é uma coisa que, é um compromisso muito profundo, inquebrável, um elo que não se quebra e nunca se quebraria. Tá? Gente, é, eu não sei como é que vocês estão recebendo essa opção de número 3, se você realmente está sentindo conexão com isso daqui, mas pra você que está sentindo verdadeira conexão com isso, e você vai saber no teu coração, de verdade, como uma verdade absoluta, sem sombra de dúvidas, tá muito perto dessa pessoa chegar na sua vida. Essas duas cartas falam de rapidez, muita rapidez, tá? Extrema rapidez. Pra alguns de vocês, a questão de dias, pra alguém entrar em contato com você, se você não conhece essa pessoa, é, nunca se encontrou com ela, é, você vai encontrar a partir de, das, de eventos profissionais, situações profissionais, atividades da sua vida, hobbies da sua vida, seja uma atividade profissional oficial que você tem, ou coisas paralelas, atividades paralelas, nas quais você atua, mas atua com muita dedicação, com muito esmero, com muito empenho, com muita ambição. Então, essa pessoa, ela vai aparecer dentro desse cenário, desse contexto de atividades, projetos, cenário profissional da sua vida. Profecia, destino, futuro, a sua fortuna, sorte, aqui tem algo decretado, a sua vida amorosa, ela é um decreto espiritual, do tipo assim, você vai, você vai se relacionar com tal fulano, você vai se relacionar com tal fulana, porque vocês são, é, vocês são a mesma essência, tipo isso. Vocês veem, vocês têm a mesma origem, vocês são da mesma essência. E, essa carta do espelho aqui, nos próximos dias, você vai começar a ter algumas revelações muito fortes a respeito de quem, de quem você foi, talvez em outras vidas, você vai ter revelações a respeito de coisas que talvez você ainda ignora, não valoriza dentro da sua própria personalidade, mas é uma força grandiosa que você tem, é uma qualidade, são características maravilhosas que você tem, e você vai começar a enxergar cada vez mais a tua grandeza e a sua luz, o seu brilho. Você vai começar a ver um brilho em si mesmo, em si mesma, que, talvez você ignorava. Você vai ver o brilho em si mesmo, em si mesma, que esse grande amor da sua vida, sempre viu em você, via em você, se é alguém que te conhece ou vai ver imediatamente assim que te conhecer. Tem uma coisa de, é, tem algo iluminado na sua aparência, na sua personalidade, que você vai, nos próximos dias, falar assim, poxa vida, isso daqui, que eu tenho, que eu sou, é realmente muito especial. Mas você vai falar isso não numa conotação, assim, boba, egóica, mas numa conotação de, uma conotação profunda, num sentido, num significado profundo. Tipo assim, eu tenho um brilho, eu tenho um diferencial. Eu tô aqui, e esse diferencial que eu tenho é o motivo da minha existência. É isso que você vai começar a perceber. Essa qualidade que eu tenho, esse brilho que eu tenho é o motivo da minha existência, é a minha estrela de vida, é a força da minha alma. É pra isso que eu tô aqui. É pra expandir e usar esse brilho pra construir coisas, para manifestar coisas belas, pra ser um canal do plano espiritual. Essa carta da divinação aqui, é, ou já faz um tempo que você vem recebendo sinais a respeito de uma determinada pessoa, ou você vai receber nos próximos dias. Vai ser uma coisa tão forte que você não vai conseguir ignorar. É quase como se a espiritualidade, assim, empurrasse na sua frente, olha pra essa pessoa aqui, olha esse fulano. essa é a pessoa da sua vida. Essa é a pessoa que tem que, é da mesma, tem a mesma essência, da mesma origem que você é. Da onde você veio. tá? Então, tem algo já traçado na sua vida, e algo muito especial que a espiritualidade traçou pra você, porque, é, tem muito mérito espiritual aqui, tem muita, tem muito propósito na tua vida, viu? Você é o tipo de ser humano que não recebeu a oportunidade da encarnação apenas por misericórdia divina, ou por, é, pra pagar por dívidas kármicas, pra aprender. Você não tá aqui por mero aprendizado. Na verdade, você tá aqui pra ensinar. Você tá aqui pra, trazer as boas novas do plano espiritual divino, das multidimensões da existência. É isso que você vai começar a perceber que você é, que é a tua vida. Tá bom? É isso, pessoal. Recado passado, espero que tenha ficado tudo claro. Desejo vocês tudo de bom, muito, muita luz nos caminhos e todos. Até o próximo vídeo. Beijos da bruxinha, e op, tchau! E aí Vamos lá.